Resultado, cada minuto é uma tortura. Então, meninas, ai, tô ficando tonta. A produção avisa que Fantine deve ir para a sala dos jurados. Ela se despede das amigas muito emocionada, porque não sabe quando poderá revê-las. Nossa, que nervoso. Momento mais esperado. Até mais. Eu amo você. Fiquem com Deus. O destino de Fantine já está traçado. Não perca, no próximo bloco de Popstars. O nervosismo toma conta da sala de espera a cada menina que é chamada para encontrar os jurados. Agora é a vez de Fantine ouvir a resposta que espera há meses. Ela abraça Juliana, Luciana e Aline e se enche de coragem para escutar o que os jurados têm a dizer nessa última eliminação. Eu estou muito nervosa. Eu estou muito nervosa. Fantine, que sempre conteve suas emoções, não consegue esconder as lágrimas antes de entrar na sala dos jurados. Estou muito bom? Estou muito bom? Estou muito bom. O que você achou da casa, Fantine? Qual a parte? E como é que você está se sentindo? Agora, meu coração nunca bateu tão forte. Para mim, ela passou há muitos anos. Eu acho que esse evento é importante, muito importante para ela. Muito importante, talvez até mais importante para mim, pelo aprendizado que eu estou tendo. Eu estou muito feliz e muito honrado de participar, ter a oportunidade de participar com a minha filha, desse evento maravilhoso. Por isso mesmo que, nesses momentos difíceis de decisões que a gente tem na vida, a gente quer ter perto sempre alguém que a gente goste, que goste da gente. Isso é muito importante. Tem alguém especial que você gostaria que estivesse com você agora? É aqui, meu pai, minha mãe e meu irmão. As três pessoas que eu mais gostaria de compartilhar assim. E por essa, ela não esperava. Seu pai e seu irmão estão aqui. Fantini, para a gente, foi uma figura que marcou bastante durante todo o tempo, todas as etapas que passaram. Ela tem muito talento. É uma coisa que vocês sabem, mas a gente passou a conhecer durante as etapas. Ela veio se desenvolvendo muito bem. Ela já dançava muito bem, mas ela foi aprimorando isso. Esse realmente é um momento muito difícil. Eu tive a oportunidade de ver a Fantini com o violão dela tocando. São Jorge, por favor, me empresta um dragão. Dragão. Sei que individualmente ela é uma pessoa muito forte. Mas o fato dela ter passado por todas essas etapas, realmente, acho que já prova que ela tem muito talento. Quero mais parar. O primeiro ponto que eu sempre notei na Fantini é o profissionalismo. Bastante profissional e bastante séria em tudo que ela mostrou para a gente. Fantini, como eu disse agora há pouco, independente do que aconteça, a gente sabe que você é uma artista. Você é uma pessoa que tem um talento que a gente não pode nem contestar. Fantini, você é uma das pop stars. Parabéns, Fantini. Você é mais uma das pop stars brasileiras. Fantini, você é uma das pop stars. Olha, foi uma aula. Está sendo uma aula de trabalhar com vocês. Cada uma é uma vez. Obrigada por dar espaço e oportunidade para a gente expressar isso. Muito obrigada. Fantini mal pode acreditar que finalmente seu maior sonho se tornou realidade. Ela lutou muito para chegar até aqui. Seu pai foi seu grande companheiro nas etapas de Popstars. Ele sabe o quanto essa vitória é especial para a filha. Fantine é a terceira integrante do grupo Popstars. Estou bem, boda, nas pernas. Não consegui. Consegui. Junta toda a energia do sambódromo com todos os castings e o workshop. E tudo eu estou sentindo agora. Não cabe tudo no meu corpo. Nossa, eu descorrei uma maratona aqui na feita. Agora é esperar para ver o que vai acontecer. Pois o trabalho está apenas começando. Quem serão as outras?